Aí galera, mudamos já de patamar, deixamos o fusquinha lá, vamos agora de siena aqui, outro veneno aqui na rua, outro veneno aqui, nem fácil não, caminho de casa agora, caminho de casa aí, ó, tá lampeando bastante galera. Muita gente aqui na parada, muita água galera, tempo fechou, tempo fechou, ventania, é galera, muito cuidado por aí galera, tem que colocar aqui ó, né, é o cara, acho que deu pra ver aqui no vídeo aqui no celular, é, pega a tela ou sai, ó. Aí, um atrás do outro, é isso daí galera, chegando em casa aí. É galera, só que ela não enche muito aqui, não sabe, não enche muito lá pra tomar, não. Não. Bom, ó, cafezinho, o salto tá pegando café, o moradão só tá preocupado. Aí galera, apenas ainda é cinco horas, tá fechado o tempo. E o tempo tá fechado. Tá na famosa, ó. Chuva. Muita chuva gente, toma aqui a pedra maior bem, ó. É louco. Vê se a gente consegue passar. Como tá ali, cara. Devagar, tudo cuidado é pouco, trânsito. Tá aí, gente, vai aí. Chuva, vai lá. E aí, galera, aí, chuva, vai lá, como tá. Chuva, chuva, chuva. Tá parecendo o dilúvio, gente. Tem marrinho de dilúvio, né? Dilúvio. O povo não acreditou. É, é louco. Deus castigou. Aí é de São Luís. Ficatando o medo, ó. Tá ficatando devagar, né? É. Aqui não costuma arregar a chuva, não. Legal. Gente, raiz. E aí, tá parado lá, não, né? Tá, não. ML, é. É, é, galera. O ML, rabecão, passando aí. Tá lá, é, caiu no fogo, né? É, federal, veja mais ali. Federal, coisa grande aí, coisa pouca, não. Aí, galera, ó. Passando agora aqui na Maiobinha, galera, ó. Fica o relógio. Começou a chover, começou a dar uma enchentezinha já. Raiza. Vai. É, eu vou colocar de água ali, cara, já. Tem que pegar esse lado aqui mesmo, ó. Deu pé na polícia aí, ó. Deu não, deu não. Polícia aí, galera. É, eu digo, água, 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 água. Água aí, galera, ó, pra montar. Vamos, eu quero, viu? Eu quero, sou concordo, não tem pena, não. Olha aí. Passa mais de marcha, não, viu? Olha aí, galera, o tanto de água, galera, o tanto de água aqui, ó. Água demais aqui na Maiobinha, aqui, ó. Ah, rapaz, que loucura, né, senhor? Filmando o ônibus lá, quase coberto de água, lá, ó. Não tem rapaz, não, não, senhor? Ah, não. Maiobinha agora, hoje, terça-feira, às 5 horas de maio, chuva. Quem poder sair de casa não sai, a gente. Não sai, não, né? Muita chuva. Fica em casa. Fica em casa. Muita chuva. Muita gente na parada. É igual isso. É igual isso. Olha aí, galera. Olha como tá o busão. É igual. O carro lá do Rabercão, cara. Água em cima. Não, vamos passar, que a gente tem que olhar, cara. O ônibus parou, o ônibus parou, aí, ó. Muita água, cara, olha aí, ó. Olha aí, gente. O busão parou aqui porque ficou com medo. Esperava. É igual raiva aí, né? Olha aí, galera, olha aí, galera. Carro hiado aqui, ó. Esse cara ali, ó, ó. É. Até preso, ó. Olha aí, ó. É, não. Muita gente com medo, cara. Olha como tá aquele carro cheio de água lá, galera. Água, água. Ó, tá pra mim, festival. Olha aí, galera. Será que não é bom, né? Eu acho que é bom dia, caramba, tá entendendo? Olha aí, galera. Eu vou passar mais aqui só esse vídeo aqui. 10 minutinhos. 10 minutinhos aqui. Mostrar como tá a situação lá na frente. Cadê o YouTube isso aí, né? Porta pra mim, festival. Muito raiva aí, gente. É muito raiva. Olha aí, galera, olha aí, galera. Meve água aí. Caralho, olha pra você. O cara tá vindo mais de lá não é só. Olha aí, ó. É, gostou. Água aí, galera, ó. Gente, sai da chuva, gente. Pelo amor de Deus. Olha o carro hiado aí, galera. Olha o carro hiado aí, ó. Olha aí, ó. Eu vou levando aí alguns estados. Que raiozinho. Ah, eu ia ficar do lado. Eita, gente. O patinote também é invocado, né? É. Vai, galera. A gente parou aí. Tá complicado. Caraca, galera. A gente na chuva aí. Vem, vem, vem. É louco.